Existe uma tipificação nacional do serviço socioassistencial, datada de 2009 e revisada em 2014, que ela ordena todos os serviços da assistência social, entre eles o serviço especializado para pessoas em situação de rua, o que traz para muito além das ações da atual legislação. Agora o que é importante a gente salientar é que essa revogação, ou possível revogação, se assim for entendida pela Casa Municipal de Leis, é que ela em nada trará qualquer tipo de prejuízo ao serviço executado, em nada ela trará qualquer tipo de retrocesso ao serviço. É apenas a gente fazer a execução de um serviço conforme a legislação e as orientações nacionais. Eu acho que realmente não faz sentido continuar com uma lei que já tem outras que são mais eficientes e que ampliam mais o serviço. Então eu acho que não vai modificar em nada e não vai ter prejuízo em nada. Por isso eu sou favorável ao projeto da Secretaria de Promoção Social. Olha, essa lei é uma lei muito avançada, embora ela tenha sido editada em 2006, é uma lei muito avançada, que atende perfeitamente a questão do atendimento cidadão, dá garantias de tratamento humanizado às pessoas de rua e a sua revogação não tem nenhum sentido. Tanto é que o secretário veio aqui hoje e não conseguiu demonstrar nenhuma contradição entre a lei municipal e a lei federal. Portanto, não há razão para revogá-la. Aprimorar sim, revogar não.